O Emonúcleo de Campo Morão está precisando de doadores de sangue. O local onde nós estamos nesse momento para conversar com a Michelle Berbit, chefe do Emonúcleo de Campo Morão, porque todas as doações são bem-vindas, né Michelle? Sim, Laudanino. Boa tarde a todos. Sempre é bom lembrar e ressaltar que é muito importante os doadores estarem fazendo doação, porque a gente sempre está precisando, né? Por mais que o nosso estoque esteja equilibrado, a gente sempre está precisando. O tipo de sangue que mais necessita? A gente sempre gosta de lembrar que todos são importantes, mas o O negativo é o, na verdade, a tipagem que acaba saindo mais por conta dela ser universal, né? Lembrando que o Emonúcleo de Campo Morão atende vários municípios, né? Sim, Campo Morão e toda a Concã, né? São 25 municípios. Tem um projeto aqui também chamado EmoTour, como funciona? Ah, é bom você ter lembrado. Esse projeto é um projeto bem interessante que a gente tem feito, começamos o primeiro agora no mês de fevereiro, estamos indo para o segundo agora em março, dia 31. Esse projeto, Laudanino, tem como objetivo principal trazer mais doadores, né? Então a nossa intenção é trazer as lideranças, né? Para que essas lideranças sejam os multiplicadores de doadores. Quanto mais doadores, melhor, né? Feito o agendamento, trazer eles para conhecer o Monúcleo. Isso. Esse projeto, ele tem um limite, né? De sete pessoas. Até eu quero deixar aqui registrado, né? A pessoa que tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Para que a gente esteja colocando nessa lista. E essa pessoa, né? Que vier representando aí uma empresa, ela seja multiplicadora na empresa, no seu bairro, né? Na família. O Emotur, ele tem como finalidade trazer essa liderança para estar conhecendo todo o ciclo do sangue, né? Ele passa desde a recepção até a coleta e vai para o laboratório, conhece todo o procedimento. Vale ressaltar que nós tivemos agora no primeiro Emotur uma experiência, né? De um doador que participou. Ele achava que, do jeito que saía da coleta, iria para o hospital. Então, é legal, né? Você conhecer todo o ciclo do sangue e saber como funciona certinho. Outro ponto que eu gostaria de destacar com você é em relação aos municípios da região. Eles têm vindo aqui também doar sangue? Isso. Nós temos aí, né? Os captadores dos municípios, eles sempre trazem. É feito também o agendamento e tem contribuído, graças a Deus. Ajuda a salvar vidas, é bom lembrar. Isso, graças a Deus. Certo. A gente percebe, então, o movimento aqui no Monoco de Campo. Não agora está tranquilo, porque é tudo feito por agendamento, mas está aí, ó. O doador está terminando aí de fazer a sua contribuição, doou sangue. Como que foi? Conta para a gente doar sangue, hein? Bom demais, louco de gostoso. E saber que está ajudando a salvar vidas, qual o sentimento? Melhor ainda, né? Aqueles sentimentos de gratidão, gostoso, é bom. A gente sempre doa sangue, né? E não é diferente, né? Precisou, estamos aí. Parabéns, viu, pela doação de sangue. E é assim que espera, então, o pessoal que trabalha aqui no Monoco de Campo. Não, que você também venha fazer a sua contribuição doando sangue. O prefeito de Ubiratã, Fábio D'Alessio, reservou um tempo para fazer a doação de sangue dele também. Prefeito, como está aí, hein? Pois é, é uma prática já que eu tenho há algum tempo, de a cada três meses estar aqui contribuindo para que alguém que precisa, que tem a necessidade do sangue, possa usufruir disso, que eu acredito seja uma boa ação que a gente pode fazer. Apoio D'Alessio Obrigado.